Música Fala galera Olha esse Seeker agressivão Chegou na quest me atacando Achando que eu não estava vindo Quem é esse Seeker pelo amor de my god Então galera Vocês lembram aquele vídeo que eu fiz Zoando um arqueiro chamado Arquiboa Que eu matei ele lá com um retalhador Então Aquele dia eu comecei a zoar o Arquiboa do Global Depois que ele começou a bizoar Falando que eu estava demorando para matar ele E esse Seeker Entrou no meio da briga falando que eu era um bosta Que eu não matava ele solo E papapá Eu estava fazendo quest Estava com um buff ali Porque eu ajudei o pessoal lá naquela quest do ataque A fortaleza Acabou que me deu buff E o carinha veio com um buff de WB Buff de Sacer E sei lá Até Místico ali Ele está com um buff E veio tentando matar Todo agressivão E deu nisso aí O cara está com redução Eu estou amuletado E é bem visível que ele não está com amuleto Durante o PVP ali Ele usa Boticário Daimon Caralho A4 E fala Eu não vou nem usar Boticário de HP com você Beleza Mas olha os hits Lendário que o cara está me dando Parecendo até o Rimitsu Então tipo assim O cara veio Tentou Veio todo agressivão Para me bater Eu dei uns tapos ali nele Vi que não ia adiantar muito E vocês vão ver Olha que lendário esse cara Eu não lembro qual a hora certa Desse vídeo Mas ele dá aquele combo de Siki invertido Ele usa o chicote E depois se debufa É uma coisa muito louca Então isso é para você ver o nível do pessoal Que fica aí me zoando E esse cara é uma lenda Eu estou fazendo esse vídeo Esse cara é um cara que eu não conheço Não conheço Não converso com ele no jogo E ele fica me xingando Assim como várias pessoas Que não me conhecem Que apenas me odeiam Por eu ser a pessoa que eu sou Então assim Está aí o vídeo Para você Olha lá Usou o chicote Agora ele se debufou Eu acho Olha lá Por garantia Eu mandei ali o chicote nele também Mas ele está todo arregaçado Ele está com 4 negócios De nível de ataque Eu nem sei o que tem ali É óbvio que eu não vou passar ali O ícone em cima Eu estou até rindo dele Olha lá Ele me batendo Que tristeza Olha isso Olha isso cara Na verdade ali Eu estava dando um tempo Para transformação rodar E eu usar para matar ele Mas todo mundo sabe Que essa classe está sem dano ainda Está uma bosta Eu acho assim Que quem está morrendo Para mim atualmente Deveria se sentir Extremamente envergonhado Pois o meu char está uma bosta Tem muita coisa aí Desatualizada ainda E vocês estão morrendo E vocês estão morrendo Só uma estrigode Me dá 30% De ataque a mais Olha cara Nem casquinha eu estou usando E daí Jove Eu dou um Multi-click ali E abro a tela Nada a ver E só por isso Eu perco o maior tempo ali E acaba que roda Meu amuleto Cara De graça Nem precisava ter rodado Amuleto Olha lá Morreu Então fica aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Isso aí não é um X1 Com Cica de qualidade Mas está aí Valeu